Os recursos fazem parte de uma nova fase do programa Avança na Saúde. No mesmo evento, também foram lançados dois programas da Secretaria de Assistência Social, contados para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Na categoria de HPPs, se enquadram os hospitais que possuem até 50 leitos e que atendem pelo Sistema Único de Saúde, SUS. Além daqueles que ainda não atendem pelo SUS, mas que passarão a fazê-lo após a captação de recursos, os valores previstos pela portaria devem ser destinados para até 125 hospitais que preencham os requisitos. O objetivo do programa é recuperar, reformar, ampliar e adquirir equipamentos.